Olha, eu vou te dar uma dica super bacana pra você que quer se vestir bem. O nome é Berkana, essa loja é incrível, eu tô encantada, Milton. Muita coisa bacana e com descontos especiais. Só pra vocês terem uma ideia, calçados tem desconto de até 50% na coleção inverno, né? Então, em toda coleção outono e inverno, pra quem está vendo shopping tour, 50% de desconto até o final do mês 7. Você tá acompanhando aí, você viu a variedade que tem, mas tem muita coisa bacana, até porque a loja não tem só calçado não. Tem também moda feminina, que aliás eu adoro, e muita coisa bacana, com descontos especiais. Também a coleção outono e inverno com até 50% de desconto. Agora, deixa eu te falar da calçadinha, gente. Eles estão com uma promoção incrível. A promoção aqui é diferente, mas muito interessante também. Aliás, foi pedido meu pra que a gente pudesse mostrar pra você. Olha, várias opções de lavagem, um jean super bonito. Preste atenção nos detalhes. E aqui funciona assim, o preço tá bacana e você compra duas e leva a terceira, é isso? A terceira é grátis. A terceira é de presente, é brinde, gente. Quer mais? Tem também moda infantil. Olha quanta coisa bacana agora pro inverno. 50% de desconto. 50% de desconto também? Roupa da Tigo, da Lilica, da Hagabete. Olha que charme esse casaco. Máximo, gente. Não perde tempo não, porque a família inteira vai ficar extremamente bem vestida, viu? Vamos passar o telefone e endereço? Estamos na rua Glauco Antônio Gales, Jardim Palmeira, telefone 2451-2834. Estamos também na rua Amazonas, Vila Galvão, 2451-4457. Olha, o nome é Berkana. Vista essa emoção, você vai amar. Vem. Vem, vista essa emoção.